E nesse vídeo eu vim trazer dois smartwatches com excelente custo-benefício. Na verdade, de todos que eu testei recentemente, esses dois aqui trazem o melhor custo-benefício sem dúvida alguma. E eu quero comparar para você que está em dúvida de qual comprar, tirar todas as suas dúvidas, falar o que cada um tem, qual a vantagem de cada um, enfim, uma comparação aí bem bacana. Lembrando na descrição você encontra o link para comprar o P57, pode comprar várias vezes sem juros, cartão, avisa no boleto, tal, 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 garantia e suporte, produto de ano no Brasil. E o P68 também vai ter o link para você poder comprar, muita gente ficou em dúvida, tá? Lá você pode escolher a cor da pulseira, o tipo da pulseira. A pulseira milanesa está disponível para você comprar, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. É uma pulseira de metal bem legal. Então links para comprar na descrição. Vou deixar também o link de review de cada um caso você queira todos os detalhes, mostrando a caixa, o aplicativo, cada detalhe importante do smartwatch. Começando então pelo P57, um smartwatch que eu já mostrei para vocês diversas vezes, em vários comparativos, porque ele realmente é um custo-benefício excelente. Você tem um smartwatch realmente muito completo, muito competente e que não custa tão caro. Essa é a grande vantagem dele. Na parte de trás você tem aqui o sensor de batimentos cardíacos, ele tem outros sensores também que eu vou falar para vocês. Aqui o sistema de carregamento por indução, você tem aqui a pulseira que você pode remover e colocar outra cor, tem várias cores, tem vermelho, tem azul, cinza, branco e assim vai. Na parte frontal ele tem aqui um botão tátil, então você faz todos os comandos por esse botão. Ele não tem nenhum botão físico, vamos dizer assim. A parte frontal é em black piano e o acabamento dele é em plástico, de boa qualidade. É simples, mas é bem feito, é de boa qualidade. É aquele negócio, é simples, mas é de coração, mais ou menos por aí. Já o P68 ele é um pouco mais sofisticado, ele tem o acabamento todo em metal, então ele é mais premium, vamos dizer assim, até porque ele é mais caro também, um pouquinho mais caro. Esse que eu comprei, vem com a pulseira que é milanesa, é uma pulseira de metal, você pode remover essa pulseira e colocar outra, pode comprar uma pulseira a mais, ou você pode comprar, opa, deixa ele focar aqui que fica melhor. Ou você pode comprar o P68 com a pulseira de borracha, tem várias cores, tem azul, tem rosa, tem vermelho, tem cinza, tem preto, enfim, a cor que você quiser. É bem legal, ele tem várias possibilidades de cor. Tem ali também o sistema de indução para carregamento, o sistema de leitor de batimentos cardíacos também, tem outras funções, então ele é muito bonito, ele é um pouco mais sofisticado, como eu falei, do que o B57, é um pouco melhor acabado, por ser todo em metal. E o mesmo esquema, ele tem aqui o botão tátil, que você tem as funções por aqui. Ele tem aqui um desenho do botão para você se localizar, é bem fraquinho, mas dá para ver, bem legal. Em termos de funções, os dois são bem parecidos. Se você vir aqui na página principal, deixa eu acessar a página principal para vocês terem uma noção. Ele tem aqui o resumo, calorias que você gastou, batimento cardíaco, a última medição, quantos passos você deu durante o dia, a hora e o dia e a bateria. E aqui no outro, você vai ter também praticamente a mesma coisa. Deixa eu voltar para o menu anterior. Você vai ter aqui no B57, o sistema que mede também batimentos cardíacos e tudo mais. Mas aqui nessa tela que eu escolhi, ele mostra um geral do dia, como é que foi o seu desempenho em passos, sono e tudo mais. Você pode também colocar uma tela parecida com essa, que te mostra esse tipo de informação. Então é bem completo também. Avançando aqui, você vai ter o resumo de hoje, passos, seu sono, exercício físico. Avançando aqui no B68, você tem esse resumo também, só que na parte aqui de esportes. Então ele mostra aqui calorias, quantos quilômetros você andou, quantos passos você deu durante o dia. Bem legal. Avançando, você tem o monitoramento do sono, quantas horas você dormiu. Lembrando, todas essas informações você tem lá no aplicativo. Tudo resumo lá no aplicativo. Nos dois, você tem essa mesma informação, esse resumo no app. Aqui, a última medição do seu batimento cardíaco. Na sequência, ele faz também um geral aqui de exercício físico que você fez. Quantas calorias você gastou, batimento cardíaco e tudo mais. Segurando apertado, ele vem aqui para os modos de exercício físico que você pode escolher. Tem todos esses modos, então é realmente bem completo, é realmente bem legal. Continuando, você tem aqui medição de pressão arterial, medição do oxigênio no sangue e aqui outras funções que eu entro em detalhes daqui a pouco. Aqui no B57, você vai ter também medição de batimento cardíaco, pressão arterial, oxigênio no sangue e aqui os modos para você fazer exercício físico. Tem caminhada, bicicleta, natação, a mesma coisa que aqui. Na verdade, aqui tem um pouquinho mais de modos, mas é pouca diferença. Realmente, os dois são bem parecidos nessa parte. Continuando, você tem aqui as outras funções. No caso, mensagens. Se você vir aqui no P68, você vai ter também as mensagens. Ou seja, chegou uma mensagem e você não viu, ele armazena essa mensagem nesse menu. São até três mensagens armazenadas, as três recentes. E se você viu que vibrou, você puxa o pulso e vê a mensagem na hora. Ele mostra a mensagem completa ou o resumo aqui depois. Continuando, você tem aqui o sistema de obturador, obturador, melhor dizendo, que você consegue fazer foto remotamente. Já expliquei isso em alguns outros vídeos. É realmente bem legal. Você tem também o player. Isso aqui é muito bom para quem faz exercício físico, academia, esse tipo de coisa. Você consegue controlar a música pelo player do smartwatch. Aqui não vai dar porque ele não está conectado no smartphone. Deixa eu ver se eu consigo acessar desse. Desse dá. Então, você avança a música, pausa a música. Enfim, tem um controle bem legal aqui para quando você está na academia e não quer puxar o celular do bolso. Continuando, você tem aqui as funções aqui no P68. Já no 57 também você tem essas funções, essas configurações. No 57 você tem aqui um cronômetro. Você tem aqui o modo que ativa a vibração ou não, o brilho da tela. O brilho da tela está no máximo. É uma tela que não tem um brilho tão forte, mas é o suficiente para o dia a dia. Já vão entrar em detalhes sobre esse assunto. E você também pode desligar o smartwatch por aqui. Aqui no P68 você tem retorno. Aqui o estilo lá do menu principal, da tela principal onde mostra a hora. Um cronômetro. Aqui para ativar o modo de silencioso ou não, vibração ou não. Aqui para resetar o smartwatch. Esse também tem a opção de resetar. Aqui desligar. E aqui o brilho. O brilho desse está no máximo. O brilho desse aqui é bem mais forte. Ele tem uma tela muito melhor. Então como vocês puderam observar, o P68 é praticamente um B57 mais sofisticado. Ele tem uma tela muito melhor. A tela dele é realmente muito melhor mesmo. Com mais brilho, mais contraste, mais saturação. Acabamento mais premium. Um acabamento de metal mais sofisticado. Então você tem um relógio mais bem acabado. Você quer um relógio para usar no dia a dia ou até sair. Quer um relógio bonito, que tenha muitas funções, mas que dê para sair. Que seja um relógio bacana e estiloso para usar e com uma roupa mais bacana, algo assim. Já o B57 também dá para fazer isso. Só que ele não é tão sofisticado. Então para sair talvez não seja o mais indicado. Ele é mais legal mesmo para o dia a dia, para usar no trabalho, para ir na academia, esse tipo de coisa. Até porque ele é mais simples realmente. Ele é de plástico, não tem acabamento de metal. Enfim, então deu para notar aqui que o P68 é melhor em termos de acabamento. Bom, já no pulso, você observa que ele tem um bom brilho, como eu falei. O brilho dele é bem fraco em relação ao P68, mas é um bom brilho. Para o dia a dia funciona bem. Eu usei vários e vários dias como smartwatch principal e supriu bem a necessidade. Ele é bem bacana na questão da tela. Poderia ser melhor? Poderia, mas provavelmente a bateria ia durar menos e tudo mais. Depois eu comento sobre isso. Em relação à pulseira, é uma pulseira bem agradável. Não é a melhor pulseira possível, não é a melhor pulseira em um smartwatch, mas é uma boa pulseira sim. É uma pulseira com uma textura legal. O grande destaque desse smartwatch, como eu sempre falo, é o peso dele. Ele é muito leve. Opa! Então, você tem um smartwatch bem tranquilo para usar durante o dia. E está aí o P68. Ele é um pouquinho mais pesado que o P57. Então, pode ser que isso te incomode um pouquinho, mas assim, não é aquele peso exagerado. É um pouco mais pesado só. E a pulseira dele, essa milanesa mesmo sendo de metal, ela é bem confortável. Para o dia a dia também é muito tranquilo. Dá para usar numa boa. E o grande destaque é que ela é mais bonita. Então, realmente para sair é mais legal. Para você ter um relógio diferente para curtir o final de semana, algo assim. Ou sair à noite. Ele é bem mais bonito. Qual o mais confortável? Qual a melhor pulseira? Na minha opinião, o mais confortável é o P57. Não por causa da pulseira, mas sim por causa do peso. Ele é bem mais leve. Então, para o dia a dia, realmente, ele acaba sendo melhor. Você acaba nem notando que está usando o relógio. Então, o leve que ele é. Então, como vocês puderam notar, os dois são praticamente a mesma coisa em termos de sistema. É bem parecido com o sistema dos dois. O jeito de você usar o smartwatch, através daquele botão tátil. O que muda mesmo é o layout. O layout é um pouco diferente, mas o sistema é praticamente o mesmo. É realmente muito parecido. Então, no que os dois se diferem? Como eu falei, questão de gravamento. Esse aqui é melhor, na minha opinião. É a questão de bateria. A bateria do P57 dura muito mais. Isso porque ele tem uma tela com brilho muito mais fraco. Então, automaticamente, você tem mais bateria. Não que a bateria do P68 seja ruim. É uma bateria que dura muito bem também. 7, 8 dias é um uso comum. Se você usa muito para atividade física e daí usa bastante o sensor de batimento cardíaco, esse tipo de coisa. Aí vai durar 6, 7 dias, mas ainda assim é uma excelente duração. Então, os dois estão bem servidos de bateria. O P57 acaba ganhando um pouquinho, mas nada assim. Nossa, dura muito mais. Dura o dobro, dura o triplo. Outra coisa que eles são bem diferentes, não diretão, diferentes, mas são diferentes, é a questão de certificação. O P68 tem a certificação IP68, que é a melhor certificação possível. É a certificação à prova d'água. Essa certificação permite que você tome banho com ele, lave a mão com ele, mole ele à vontade e não vai estragar. Você pode até mergulhar até 3 metros, se eu não me engano, por ter 3 horas. Algo assim. Tem que verificar a informação técnica, mas é mais ou menos por aí. Então, você pode mergulhar, de certa forma, bem profundamente. Então, você pode ir em uma piscina e funda, você pode ir, sei lá, em um rio, algo assim, que não vai estragar. Então, ele tem essa certificação. Já o P57, ele tem a certificação IP67, que é muito boa também, porém ela é mais simplificada. É uma certificação que permite entrar em uma piscina, por exemplo, de até 1 metro. Você pode mergulhar até 1 metro, mas no máximo 30 minutos. Mais do que isso, ele não aguenta. Aí pode ser que ele estrague. E, de resto, tomar banho com ele, lavar a mão com ele, molhar, não tem problema, não vai estragar em momento algum. Os dois têm uma excelente certificação. Mas, se você quer o mais à prova d'água, realmente, totalmente à prova d'água, aí sim o P68 sai ganhando, sem dúvida alguma. Então, é isso. A comparação dos dois realmente foi uma das mais rápidas, porque eles são bem parecidos. O que vai ficar diferente mesmo é a questão do acabamento, questão de certificação, questão de bateria. Em termos de funções, você tem praticamente as mesmas funções, você vai ter praticamente o mesmo aplicativo. A diferença fica do aplicativo, tem um nome diferente, mas o layout, as funções lá nos aplicativos, é a mesma coisa. No review de cada um, você vai ver que é o mesmo aplicativo, só muda o nome. E também muda a questão aí da bateria e do peso. Esse aqui é um pouco mais leve, ou iria até bem mais leve. E a questão da bateria também é um pouco diferente. Mas, no geral, eles são muito parecidos, muito parecidos mesmo. Eu diria que o P68 é um B57 mais sofisticado, um B57 mais premium. Qual vale mais a pena? Qual o melhor custo-benefício? Aqui, custo-benefício está bem parecido realmente. Não diria que um tem um custo-benefício muito superior ao outro. Eu levaria o B57 por ter a bateria que dura um pouco mais. E para fazer exercício físico, para o dia-a-dia, ele acaba sendo melhor para o dia-a-dia. Não que o outro, como eu falei, não bater uma bateria que dure tanto. Mas o B57 acaba sendo um pouco melhor no dia-a-dia nesse quesito. Mas se eu fosse pegar um smartwatch, que eu não fosse só usar o dia-a-dia, mas quero sair, quero um negócio legal, com certeza o P68 acaba sendo melhor nesse quesito. Aqui é uma escolha bem difícil mesmo. É bem difícil mesmo porque os dois são excelentes custo-benefício. Eu estou opinando aqui em detalhes que eu escolheria ou não escolheria. Então, eu vou deixar a seu critério. Escolha aí qual você achou mais interessante, qual você curtiu mais. Como eu falei, são bem parecidos. Então, aí vai de detalhe. Eu gostei mais desse detalhe, gostei mais daquele outro detalhe. Mais ou menos por aí. É isso. Na descrição tem o link de cada um para você comprar. Vai ter também o link de review de cada um. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.